Parra dos Gordinhos, Canção da Lagueta Apaixonado é o coração Atenção E a vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E eu te pensei Tudo que era verdadeiro em mim Do instante foi chegando e vim Foi quando eu te vi Na loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a de quem me deu E do quarto de motel marado Os perigos maçados e o regalo seu Uma paixão de encontros literários Cê a Julieta e o seu Romeu Amor proibido vencer Faz bem Você me arranha No final de tudo só é alguém a banha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Já que se abre e sai e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Tudo que era verdadeiro em mim Tudo que era verdadeiro em mim Foi quando eu te vi Da loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a de quem me deu E do quarto de motel barato Espelho fumaçado e o regalo seu Uma paixão de encontros literários Cê a Julieta e o seu Romeu Amor proibido vencer Faz bem Você me arranha No final de tudo só é alguém a banha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Já que se abre e sai e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você me arranha No final de tudo só é alguém a banha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Já que se abre e sai e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer refém Vão venha com chantagem me fazer refém Lão de mercadinho, açougue, três irmãs Supermercado, três irmãs Bora machinho Barra dos gordinho Eita, barrazão Hoje é o dia que vai mudar a minha vida O malta já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou E tem alguém com pressa Um rio aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular dogando Sonhei que tava me casando e aguardando Desespero 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 Vida de canado É boa Só pede Pra de solteiro Barra dos gordinhos Apaixonando teu coração E tem alguém com pressa Um rio aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular dogando Sonhei que tava me casando e aguardando Desespero Vida de canado É boa Só pede Pra de solteiro Sonhei que tava me casando e aguardando Desespero Sonhei que tava me casando e aguardando Desespero Vida de canado É boa Só pede Pra de solteiro Sonhei que tava me casando e aguardando Desespero Vida de canado É boa Só pede Pra de solteiro Barra do Dario, meu parceiro Dario Barra do Gordinho, sucesso do Brasil Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Veio a tona, foi a lona, foi queou Barra Valdir Tavares Sempre fui guerreiro, mas fui de primeiro Vivo em defesa, o coração perdeu a luta Se a Deus me perder a vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto ao escola de Me beijo a noite inteira Saí na banheira, noite da caseira Quero do início até o fim E fica o som, olha Fica com a joia Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Veio a tona, foi a lona, foi queou Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Pra cima, Barra Valdir Tavares É a rua, menino Menino prodígio nas terras Sempre fui guerreiro, mas fui de primeiro Vivo em defesa, o coração perdeu a luta Se a Deus me perder a vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto ao escola de Me beijo a noite inteira Saí na banheira, hoje da caseira Quero do início até o fim E fica o som, olha Fica com a joia Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Veio a tona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Quem sabe vai cantar comigo Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Barra do seu tio Seu amor me pegou Seu Mateus não pode com o teu amor Seu Mateus não pode com o teu amor Toca o tio, me dão tio Veio a tona, foi a lona, foi queou Quero suceder Travando tudo Direto por tequi do jane Eita coisa boa Salão Kevin Pergante de um cacau Bora pra alto Barra do seu tio Vai, vai É que é isso, filha Eu não tô bom, vou sarra a bundão Me dão pra tudo Tama aquela amiga que representa e se concentra E senta, senta Senta, 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 senta Vai! Senta, 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 vem, senta, 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 vai, senta, 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 vem Vai! Senta, 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 vai, senta, 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 vem, senta, 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 vai Oh, menina louca, vai chamando as tuas amigas, aquelas que representam, aquelas que representam Oh, menina louca, vai chamando as tuas amigas Aquelas que representam, aquelas que representam Quica, Rabetânia, senta, Rabetilda Quica, Rabetânia Quica, Rabetânia, senta, Rabetilda Quica, Rabetânia Barra do solzinho Vai Ele sucede Tudo bom, paz, Rabundão Quebra tudo Pronto, duas conto Senta, 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 senta Vai Senta, senta, Vem Senta, senta, vim Vai Wiciones Menina louca vai chamando a tos amigas Aquelas que representam, aquelas que representam, vai Menina louca vai chamando a tos amigas Aquelas que representam, aquelas que representam Quica a rabetânia, senta a rabetuda Barra dos Gordinho, abre que chegou Vai, vai, vai Dono de Bombonha é docemania.com Eu sempre na Avenida Sousa Filho Peso mais barato, cidade não dá Sucesso! Barra dos Gordinho, direto pro tequi do Jane Eita coisa boa Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra E eu disse não dá mais Era uma briga em cima da outra E sai com suas amigas pra lá Pra lá, cuidado pra lá Não te dá perdido e vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra lá Não te dá perdido e vem aqui me dá Sucesso! Sucesso! Barra dos Gordinho! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais É uma briga em cima da outra Eu disse não dá mais Era uma briga em cima da outra Olha que sai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra lá Não te dá perdido e vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra lá Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra lá Não te dá perdido e vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra lá Não te dá perdido e vem aqui me dá Não te dá perdido e vem aqui me dá Barra dos Gordinho! Ela pensou que eu ia me enganar Carinha de santa arrecatada do lar E mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela veio eu fui professor Se tu quer dinheiro Então vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer E já pode ir Se der saudade Eu digo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Foi um prazer E já pode ir Se der saudade Eu digo pra ti Vai! Ela pensou que eu ia me enganar Carinha de santa arrecatada do lar E mas se deu mal comigo não rolou Só lá que ela veio eu fui professor Só lá que ela veio eu fui professor Se tu quer dinheiro então vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer E já pode ir Se der saudade Eu digo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer E já pode ir Se der saudade Eu digo pra ti Agora eu vou te amar meu parceiro Jean Salvador Pra essa Tornado Show Vai! Direto por tequim do Xander Barra dos Gordinhos Bora meus gordinhos Cê é pegada, viu? Vai! Sucesso abacionado Vem comigo Assim, ó Ela pensou que eu ia me enganar Carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Pra trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Oi! Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Mas já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Mas já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Chama na pegada Meus gordinhos Vem! Cê é barrado Seu rio ao vivo Diretamente do Uber É aqui do Jornal E bora É isso Você deseja Vando tudo ao vivo Oi! Vem! Oferecimento transportadora Cilindor Para aqui Para os gordinhos Falando de amor Aquele beijo Sem amor Sem compromisso Você roubou O que já era proibido 24 horas Tá dentro do meu ser Tudo que faço É pensando em você Se está sozinha Ou se tem um outro alguém Se ele é ciumento Tanto faz Eu sou também Não vou jogar terra No namoro de ninguém Mas esse prejuízo Não quero ficar também E aí Vai terminar Fica comigo E mande o outro passear E aí Vai terminar Eu tô louquinho Doudini pra te amar E aí Vai terminar Fica comigo E mande o outro passear E aí Vai terminar Eu tô louquinho Doudini pra te amar Aquele beijo Sem amor Sem compromisso Você roubou O que já era proibido 24 horas Tá dentro do meu ser Tudo que faço É pensando em você Se está sozinho Ou se tem um outro alguém Se ele é ciumento Mudando faz Eu sou também Não vou jogar terra No namoro de ninguém Mas esse prejuízo Não quero ficar também E aí Vai terminar Fica comigo E mande o outro passear E aí Vai terminar Eu tô louquinho Doudini pra te amar E aí Vai terminar Fica comigo E mande o outro passear E aí Vai terminar Eu tô louquinho Doudini pra te amar E aí Vai terminar Fica comigo E mande o outro passear E aí Vai terminar Eu tô louquinho Doudini pra te amar E aí Vai terminar Fica comigo e mande o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, doidinho pra te amar Barra do Zortinho, direto pro Tequim do Jande Pra apaixonar os corações E desculpe, vim aqui desistir E perdonho, tarde de maluco Camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desistir Porque ela fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E desculpe, vim aqui desistir E perdonho, tarde de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desistir Porque ela fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E desminou e jogou fora do céu Alô, Valdir Tavares Lanchonete de natureza Bora ele aqui Quero se você fez E pra cantar comigo chamo ele Rudeco Vidal RM Show Dê um conselho de amigo pra me dar Vai Rudeco Mas cuidado mano Mas cuidado mano Mas cuidado mano Mas cuidado mano Você é meu amigo Então fique ligado Ela é muito gata Mas no grupo do casado Todo mundo tá sabendo Que ela tá te olhando Mas cuidado mano Mas cuidado mano Mas cuidado mano Mas cuidado mano Esse cara tá de olho em tudo que ela faz Se quer se enxar Sabe o que ela faz Se quer se arrisar Sabe que é toda sua Se você tá comendo Então fique na sua Então fique na sua Se arrisca e vai Ou então Se arrisca e vai Se arrisca e vai Ou então Se arrisca e vai Ou então Se arrisca e vai Ou então Se conforma Mas cuidado mano Você é meu amigo, mas logo fique ligado Ela é muito gata, mas dos grupos dos casados Todo mundo tá sabendo que ela tá te olhando Mas cuidado, mano, mas cuidado, mano Mas cuidado, mano, mas cuidado, mano Nos caras fazem olho e tudo que ela faz É correr perigo, você sabe o que faz E se arrisca, vai que toda a sua Se você tá com medo, então fique na sua Então fique na sua Se arrisca e vai, ou então se conforma 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 Barra dos Gordinho, IRB Show, junto e misturado É nóis, tamo junto Você é meu amigo, então fique ligado Ela é muito gata, mas dos grupos dos casados Todo mundo tá sabendo que ela tá te olhando Mas cuidado, mano, mas cuidado, mano Mas cuidado, mano, mas cuidado, mano O cara tá de olho em tudo que ela faz Se pega ou referência, mas o que faz? Se é que arrisca, vai que é toda a sua Se você tá com medo, então fique na sua Então fique na sua Se arrisca e vai, ou então se conforma 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 Barra dos Gordinho Valeu, Rudeco Vidal RM Show Obrigado, meu discorreio Barra dos Gordinhos É nóis Vamos que vamos Mas cuidado, mano Cuidado, mano Mas cuidado, mano Tá virada dos dias e não vai dormir Bateu quinta-feira, já quer sair Nem passou o grau, ela quer remater Já anda chamando a rezaga Solteira Ela comanda com as amigas na zoeira E me olhando em plena segunda-feira Já é vim, vim, já é vim, vim Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada Tomar com as amigas Tá só na maldade Perdendo a noção Que que rebola esse bumbum Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada Tomar com as amigas Tá só na maldade Perdendo a noção Que que rebola esse bumbum no chão Vai, vai Arruba, menino Barra dos Gordinhos Pra tocar no seu paredão Tá virada dos dias e não vai dormir Bateu quinta-feira, ela já quer sair Nem passou o grau, ela quer remater Já anda chamando a rezaga Solteira Solteira Ela comanda com as amigas Na zoeira E me olhando em plena segunda-feira Já é vim, vem, vem, vem Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada No ar com as amigas Tá só na maldade Perdendo a noção Que que rebola esse bumbum Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada No ar com as amigas Tá só na maldade Perdendo a noção Que que rebola esse bumbum no chão Dando de lanchonete natureza Falou ele aqui Bar do Dario Prepare-se A festa vai começar E você vai sentar por cima E o Correia vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta tu voltar Menina Agora você vai sentar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar O nome de puta é aqui do Jande Bora Jande Bora Jardel Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Abre que chegou Bar do Flortinho É tudo nosso e nada deles E você vai sentar por cima E o Correia vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E você vai se apaixonar E o Correia vai se apaixonar E o Correia vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Na tabinha, na pautranca Com o bumbum Ela balança E chama de malandra Você vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Senta, senta É que é isso, filha Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Para os gostinhos Vai, vai Repertório novo Sucesso do Brasil Barra do seu tio É tudo nosso e nada a vez Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Tu tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Bambara Bambara Sei que aguenta Se tu olha Desse cara até o chão Desse rebola gostoso Empina Me olhando Te pego de jeito Sigo mais fora Pensando contigo É daga, daga, daga Desse rebola gostoso Empina Me olhando Te pego de jeito Sigo mais fora Pensando contigo É daga, daga, daga Não vou, mas para Cê vai, aguenta Não vou, mas para Cê vai, aguenta Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Você vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Parra dos gostinhos Tirando o pute aqui do jane É tudo nosso E nada deles Vem, vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Tudo, tudo, tudo Vem, vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Tudo, tudo, tudo Tu tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Tão parando Sei que aguenta Se tu olha Desse cara até o chão Prepara E dá-se rebola Gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito Se começa a ir Me passando contigo É taca, taca, taca Dá-se rebola Gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito Se começa a ir Me passando contigo É taca, taca, taca Tomou, mas para Cê vai, aguenta Tomou, mas para Cê vai, aguenta Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Dando Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Guardo Dario